Estamos de volta com Fala Piauí nesse sabadão 13 de abril de 2024 e nós já estamos com o estúdio montadinho porque o nosso assunto agora é saúde, não é Ana Paula? É isso mesmo, nosso assunto agora é dor na coluna, que é muito comum sentir, a gente sentir esse desconforto eu mesmo sinto, viu, nessa parte do corpo, não é? Então o problema é que muita gente não sabe como tratar essas dores e isso pode se tornar algo crônico, por isso nós já estamos aqui com o nosso entrevistado de hoje, que é o Neurocirurgião Especialista em Cirurgia da Coluna, Jackson Daniel, que já está aqui. Muito boa tarde, doutor, muita felicidade te recebo aqui em nosso programa no Fala Piauí para falar sobre um tema que com certeza muitas pessoas sentem, dores na coluna e a gente estava conversando ali que pode ocasionar dores em outras partes do corpo, muito boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, eu que agradeço a participação, as dores da coluna, elas são doenças muito, muito prevalentes, são muito comuns, tem relatos, tem um relatóriozinho da OMS falando que 8 em cada 10 pessoas tem problemas na coluna, então assim, é um problema muito, muito prevalente. E que pode atrapalhar, né? Atrapalha muito, não pode não, atrapalha bastante, imagina se uma pessoa tem problemas na coluna e isso vira uma doença crônica, imagina a perda da qualidade de vida, de sono, de diversão, de trabalho, a pessoa não consegue trabalhar com dor, é impossível, né? O que é que pode ocasionar uma dor na coluna, o que é que ela pode ocasionar em específico parte do corpo, dores de cabeça, dores nos braços, nas pernas? O importante de qualquer dor é que ela pode virar crônica. Como é que você evita uma dor virar crônica? Tratando ela logo. Se uma pessoa tem a dor em qualquer parte do corpo, no joelho, na cabeça, na coluna, ela tem que ser tratada logo, porque senão ela se cronifica e ela vira uma doença muito mais difícil de ser tratada. As dores da coluna, elas podem sim provocar problemas em outros locais, por exemplo, se um paciente tem um problema na coluna cervical, os nervos que saem da coluna cervical vão para a cabeça e a dor pode se irradiar para a cabeça, então isso sai da coluna, da cervical e pode ir para a cabeça. Se uma pessoa tem um probleminha na região lombar, aqui mais embaixo, a dor pode irradiar para a perna e provocar um probleminha que vai ter referência na perna, né? Dor no pé, dor na perna, câimbras, dormências. Aí tá aí aquela questão, né, doutor? Aquela pessoa, tô sentindo aquela dor de cabeça, tô sentindo aquela dor no meu pé, no meu pescoço, no meu braço, mas não sabe que o problema tá ali na coluna, né? Às vezes vai estar em outro local e isso dificulta um pouco porque a pessoa sente aquela dor e aí vai no profissional, vai em outro profissional, não vai no profissional adequado, mas tem que ir em algum profissional porque a pessoa não vai saber sozinha, né? E é difícil identificar esse problema? Às vezes sim, principalmente em quadros avançados, em doenças crônicas, porque não é uma doença crônica, ela se generaliza, a pessoa sente dor no corpo todo, não é em nenhum local específico, mas você examinando, fazendo os testes, fazendo exames de imagem quando necessário, você consegue chegar sim a um diagnóstico mais preciso. Os mais comuns são hernias de disco, as doenças degenerativas da coluna, que as pessoas chamam de bico de papagaio de forma mais corriqueira, alguns casos mais raros aparecem tumores na coluna, tá? Isso em pessoas mais idosas vai se tornando mais comum. Ó, você que tá sentindo aí algum problema, algum desconforto, quer tirar suas dúvidas, aproveita que o doutor tá aqui e manda agora pro nosso WhatsApp, qual que é, Manoel? Bom, nosso WhatsApp é 32172930, eu já tô recebendo aqui algumas perguntas dos nossos telespectadores, tem uma aqui que me chamou a atenção porque eu já fiz reeducação postural global e quiropraxia. Bom, ele não se identificou, mas ele pergunta sobre esses métodos que ajudam a aliviar as dores na coluna. Eles resolvem o problema ou só são aqueles, no caso, soluções temporárias? Então, isso vai depender da causa do problema, né? A grande maioria das vezes, a verdade, é que nós lesamos a nossa coluna. Por exemplo, se nós ficarmos sentados aqui muito tempo, agora você imagina uma pessoa que é motorista, que é costureira, ela trabalha sentada, ela fica muito tempo sentada. Se ela faz isso numa posição irregular, ela vai lesar a coluna dela no decorrer do tempo. Imagina fazendo isso 20 anos, vai ter problema na coluna. Então, se a cadeirinha não é adequada pra ela, se o assento do motorista não é adequado pra ele, então, isso a gente chama de ergonomia. Então, no trabalho, tudo tem que ser adequado pra aquela pessoa. Tem até as imagens ali, né, doutor? Sim. Ali, o que seria isso aí? Aquela imagem é uma pessoa trabalhando usando o smartphone, usando o nosso celular. Que é bastante comum. Isso, tem até uma nova doença, começaram a chamar assim de cervicalgia do smartphone. Por quê? Porque nós ficamos muito tempo com o celular, só que nós fazemos isso ao invés de elevarmos a mão e manter a postura da coluna. Porque é mais confortável, né, que a gente fala, né? No início é mais confortável, mas vai tensionar. Se você observar a posição, como ele, na primeira posição em que ele tá reto, com a cabeça a zero grau, praticamente não exerce força sobre a coluna, só o peso do crânio mesmo, de 4,5 kg. Já na última posição, muito inclinado, a sobrecarga sobre a coluna é muito grande, em torno de 20 kg. Imagina isso, tensionando e forçando a coluna o tempo todo. Vai doer. Vai doer. Nós temos mais uma pergunta de um telespectador. O nome dele é Paulo Henrique. Paulo Henrique, muito obrigado pela sua pergunta. Ele fala que está há vários dias com dores no ombro esquerdo e ele questiona se pode ser algo na coluna, se pode ser bursite, porque ele trabalha com serviço pesado. É também importante a gente destacar esses profissionais que carregam peso durante todo o dia, toda a jornada de trabalho. É como eu disse, nós, claro que às vezes não é de forma intencional, mas nós geralmente lesamos a nossa coluna, no trabalho, no sono, esse diagnóstico diferencial de problemas no ombro pode sim estar relacionado com problemas na coluna. Hérnia de disco na coluna cervical, dependendo do nível, por exemplo, aqui no ombro, o nervo da quinta vértebra é o nervo de C5 que vai enervar o ombro. Então, uma hérnia de disco na coluna cervical vai ter dor irradiada para o ombro. Vai refletir no ombro, vai doer o ombro na hora de abrir o ombro, na hora de fazer força. pode sim estar relacionado com a coluna. Temos mais uma telespectadora, dona... Vai chover de pergunta, porque todo mundo em algum momento da vida já sentiu dor na coluna. A dona Edna de Souza, eu vou pedir para o senhor explicar o que são esses dois problemas, porque ela diz que tem discopatia degenerativa e cifose. Então, a discopatia degenerativa é um desgaste do disco intervertebral. Se a gente lembrar, eu não sei se tem uma imagem ainda, mas... Na nossa vértebra tem os ossos e entre os ossos tem o disco, que é o amortecedor da coluna. O disco, quando ele desgasta um pouquinho, chamamos disso de discopatia, não é propriamente uma doença. Acima dos 30 anos, quase todo mundo tem. Dos 40, certamente, todo mundo tem algum grau de discopatia. Isso não representa propriamente uma doença. Quando muito avançada, pode provocar dor. Pode, mas não é o comum, tá? O outro problema que ela falou é a cifose. A cifose nada mais é do que a curvatura da coluna na região torácica. É a curvatura dela assim. A famosa colcunda. Isso, que é assim. Ela é normal. Nós temos a cifose. Ela, fisiologicamente, todos nós temos. Quadros, alguns quadros, ela aumenta. Em adolescentes, pode aumentar. Isso tem uma doença, chama doença de Schauerman. E nas pessoas idosas, à medida que a gente vai envelhecendo, essa cifose tende a progredir. Como é que evita isso? Fortalecendo a musculatura da região dorsal. Corrigindo a postura. Cuidando do seu colchão, do seu travesseiro. Tem gente que tem colchão aí que é mais velho que a gente, né? É importante que ninguém leva a sério isso. Doutor, sobre medicação. Errar, tomar medicação. Qualquer dor, tomar medicação. O que isso pode ocasionar? Olha, as medicações mais comuns que as pessoas tomam, geralmente, são analgésicos e anti-inflamatórios. São dois pontos principais. Primeiro, os efeitos adversos. Se uma pessoa toma ela de forma irregular, numa dose errada, ou por muito tempo, isso pode originar problemas intestinais, gastritis, úlceras. Pode levar a problemas renais, a formação de cálculo, a própria insuficiência renal. Pessoas, pacientes que a gente conhece, desenvolveram insuficiência renal grave, de ter que necessitar de fazer hemodiálise por causa do uso de medicações de forma errada. Então, isso é péssimo, né? E a outra coisa é a dependência. Pessoas que usam medicações de forma exagerada, elas acabam ficando dependentes dessas medicações, necessitando de dose, mais dose. E é que nem um vício, que nem uma droga. A medicação, na verdade, é uma droga. Só que a gente dá na patologia adequada, no tempo adequado e retira. Doutor, qual o caso, assim, que mais chega no seu consultório? Quais são os casos mais comuns que você vê com muita frequência? A grande maioria são pessoas com hernias de disco. A gente tem até visto uma coisa, um fato interessante, que é cada vez pessoas mais jovens, com a situação da pandemia, com isso de a gente trabalhar em home office no período pós-pandemia, a gente está ficando muito tempo sentado. Então, muitas pessoas têm desenvolvido quadros de hernias de disco. Isso tem a importância genética e também esse fator comportamental, né? A grande maioria de pacientes com hernias de disco. Gente, dá vontade de ficar conversando com o doutor aqui mais vezes. Vamos para a última pergunta da Paula? Vamos, antes de fazer a propaganda dele aqui agora. Passa a última pergunta que eu faço. Inclusive, tem uma telespectadora que diz que o senhor já operou ela, que o senhor é maravilhoso, que iria dar esse feedback também aqui ao vivo. É sempre importante receber o feedback. Tem um telespectador também que não se identificou, que fala exatamente sobre a questão do fortalecimento da musculatura. A gente sabe que com o passar dos anos, principalmente depois dos 30, a coluna já não é a mesma. Então, eu queria que o senhor destacasse essa importância da prática de atividades físicas para manter a postura e também falar sobre a questão do sobrepeso ou da obesidade. Como é que esse sobrepeso, essa obesidade pode prejudicar a coluna? Então, a atividade física, ela é o fator mais importante para a prevenção das doenças na coluna e em outras articulações. Se você é sedentário, isso já é um fator de risco para doenças da coluna. Qual atividade física eu devo fazer se eu tenho um problema na coluna? A que você gostar mais. Só que isso tem que ser feito de forma orientada. Ah, não pode fazer musculação? Pode sim. Não pode fazer crossfit, que tem muita gente que gosta. Pode sim. Pode praticar atividades esportivas, atividades de impacto. Só que isso tem que ser orientado. Com relação à obesidade, ao sedentarismo, a obesidade em si, a gente não considera ela propriamente um fator de risco para as doenças da coluna. Só que geralmente quem tem sobrepeso ou obesidade é uma pessoa mais sedentária. O sedentarismo, sim, leva a maior risco de doenças na coluna. A gente não considera a obesidade isolada como um predisponente para a hérnia de risco, por exemplo. Mas ela está relacionada a outros comportamentos que levam a doenças da coluna. Tá certo. Então, assim, ó, gente, tem muitos assuntos para abordar com o doutor aqui. Com certeza, sei que muita gente tem dúvida, mas eu vou avisar vocês que nas redes sociais dele ele é bem atuante, né, doutor? Estamos lá, presente. Sempre está lá colocando ali uma caixinha de perguntas, porque eu acompanho, caixinha de perguntas, tem dúvidas, tem vídeos ilustrativos, muita coisa boa. Passa aí para o pessoal de casa o seu Instagram para eles acompanharem o seu trabalho. Ah, o Instagram é facinho, é meu nome, é Jackson Daniel Neuro. E pode acompanhar, pode mandar perguntas, a gente sempre responde no devido tempo. A gente está sempre tirando as dúvidas lá do pessoal. Nossa caixa de mensagens aqui no WhatsApp está cheia de perguntas. Infelizmente, não vai dar tempo do doutor responder todos esses questionamentos, mas a gente deixa aí as redes sociais do doutor Jackson Daniel, que com certeza ele vai estar lá explicando tudo direitinho. Muito obrigado pela sua presença aqui no Fala Piel. E as portas estão sempre abertas para o senhor.